Diga aí galera do canal, olha aí galera, chegando aqui nossas encomendas galera, as peças aqui pro gol né galera Galera o gol tá lá na pintura né, eu vou mostrar pra vocês aqui toda a preparação desse gol Acho que vou botar até um reboco nele depois galera, pra puxar o bug aí, o engate Vou mostrar aqui pra vocês, essa preciosidade aqui que chegou Rapaz, eu vou dizer viu, pense que o cabra tava com medo de quebrar aqui viu, quase não tem adesivo frágil Legal esse adesivo aqui, cuidado frágil, vou até comprar um desse Quando eu comprar uma fita dessa, eu vou comprar com esse nome Eita galera, eita O que será galera, o que será hein Galera a internet né, sempre ajuda muito né galera, a gente Porque tem coisa que a gente as vezes sai atrás, sai procurando aí, procura, procura Vai em várias casas de peças e não tem E aí você vem na internet e tem As vezes você compra uma coisa galera ali na casa de peças, explica tudo e vem errado E aí você vem na internet, você bota ali o ano do carro, você procura Galera eles mandam bem certinho, você ali tira uma dúvida, manda uma pergunta que você envia Logo recebe uma resposta É, aqui galera, o que é isso aqui né Vou mostrar aqui pra vocês, eu vou explicar Explicar tudo Deixa eu abrir aqui galera, que essa aqui é pro Instagram viu Eu pito, pito Olha aí galera Galera, aro do Gol Galera esse aro é do Gol Comfortline né, lembrando pra vocês Que o Gol que eu comprei, ele tava sem o quarto aro Por algum motivo se perdeu o aro aí Pesquisei, tinha um aro, um rapaz tava vendendo um jogo de aro Tentei comprar, mas ele tá vendendo o jogo Perguntei se vendia a unidade no Mercado Livre, ele não vendia Aí depois perguntei pra outro vendedor E o outro vendedor criou um link aqui pra venda, pra mim comprar uma unidade né Olha galera, veio com as guias aqui de aro Acho que é três modelos, acredito que só usa uma dessa Mas ele mandou três né É, essa guiazinha Vamos lá, ó Esse aro é um aro 15x6 né, a tala dele é por 6 Um aro original aí É, a guiazinha tem três modelos né Tem que ver qual é que é a linha melhor aqui Pra pegar o balanceamento Tem que tá com essa bichinha aqui Que se não parece que ela não pega bem o O balanceamento, se tiver sem isso E é isso galera, esse aro É o aro do Comfortline Do Gol Comfortline Olha aí, veio com pito Vamos dar uma olhada aqui na pintura desse aro É, tá ótimo Deixa a pintura assim bem brilhosa Mas é isso aí galera Tô satisfeito Comprei o quarto aro aqui Vou ver como é que tá a diferença de cor aqui do aro pros outros Se não eu faço os outros aliando com essa tinta aqui Com essa tinta desse Desse aro Novinho né Ele tá tipo Como é que eu vou explicar O prateado dele Tá diferente lá dos outros aro Tipo um Como é que eu vou explicar A flocada assim Tipo um pouco Mas galera Eu vou puxar pros outros aro depois Imitando isso Vai ficar massa mesmo Tem um aro Eu vou comprar umas tampinhas dessa Da Vox Nova Porque os outros lá Um tá faltando Um tá faltando não A tampinha caiu A parte do VW Outro E tem mais Dois Que tá Ela tá escura Né E é isso aí galera Nosso arozão aqui É a primeira encomenda Eu pedi os dois parabarros dele também Pedi os parafusos de fixação dos parabarros Parabarro é a que a gente chamava de urubu né Aqui em Fortaleza Gostei da embalagem viu galera Que aro bem embalado viu O cara botou essa Bichinha essa toucazinha aqui de cabelo Nele Brincando galera né A touca de cabelo Só sua touca de cabelo aqui do Ceará viu Da gente aqui Que aqui vai me enganar a cabeça aqui ó Pois é galera Estamos falando aqui de Fortaleza Ceará né galera E é isso Tô satisfeito demais com esse aro Chegou super rápido Nem lembro quando foi que eu Peguei esse Peguei esse aro Pedi aqui na internet Acho que foi Agora eu não tô lembrando Deixar ali encostado galera E esperar o carro sair lá da pintura Que vai sair talvez quinta-feira Mas sai da pintura e volta pra polimento Uma semana depois Que é o tempo da Tinta Dar uma É O verniz Secar bem Pra poder dar aquela lixadazinha E o polimento né Enquanto vai tá Secando esse verniz aí Eu tô pensando em Trocar a correia dentada E vou mostrando aí né galera Pra vocês Tudo aí Fazendo esse projeto aí do Gol Tô Gostei do carro O carro é 1.6 É um Golzinho Com Fortline né Ele é bem Completozinho Com controle na direção No volante É um carro legal É E também muito procurado Esses carros 1.6 Da Da VW Da Volkswagen E é isso Valeu galera Grande abraço Eu tinha uma experiência de Gol Né galera A experiência de Gol Que eu tenho É um Gol Que eu tive Já contei pra vocês Minha mãe comprou esse Gol 0 Em 1993 E a gente ficou com ele aí Até 97 5 anos com ele E aí Aí depois Meu irmão teve um Gol G Não sei se é G2 G3 Um Gol 16 Válvula 1.0 Anos 2000 Foi outro Gol Que eu também andei bem E aí Deixa eu lembrar Outra experiência de Gol É E o intermediário Entre o Gol Esse Gol De 93 É um Gol 95 E é isso Depois eu vou contar Melhor pra vocês Isso aí Quando eu estiver falando Lá do Gol E vamos finalizando Esse videozinho aqui Um videozinho Desse Unbox E é isso A marca desse Aro Galera É essa marca aqui Zunk Marca Zunk Eu até Quando o rapaz O primeiro pessoa Que eu falei Lá no Mercado Livre Que ele só vendia O jogo de Aro Ele disse Não, só vendo o jogo Antes de entrar em contato Com esse que vende A unidade Aí eu pensei Não, vou entrar direto No site da marca Dos Aro Zunk Até entrei Mas aí foi quando Esse rapaz me respondeu Disse que vendeu a unidade E eu comprei Essa unidade aqui Aí o nome desse Aro Tem outros Aros Tem uma referência Eu acho que é ZK ZK300 Eu anotei ali Eu não estou lembrando Mas se você colocar aí Aro do Gol Com Fortline G6 Ele aparece Aro do Gol Com Fortline G6 Esse Aro é 15 15 Quem não sabe Galera Que às vezes Eu sei que muita gente sabe Mas tem gente que não sabe 15 É a Tipo aqui O tamanho do aro O diâmetro do aro Aqui A lateral dele 15 E a tala Esse aro é 15 Por 6 15 Por 6 polegadas Esses aro Originais Geralmente a tala É fina Assim 6 polegadas Não é uma tala Tão larga É uma tala Para não Separ ali Não bater Ou a suspensão Trabalhar E ele não bater Ali na traseira E aí Tem um lance Que eu não entendo Muito bem Desse nome Offset Aí às vezes Tinha lá Tala Tal Com offset Não sei o que O offset Tal Mas eu peguei aqui No tradicional No normal Às vezes eu vi Que tinha essa variação Que é uma coisa Mais específica Com outro offset Não sei o que Aí eu não entendo Desse offset Eu tenho que ver Isso depois Como é que funciona Mas aqui é o tradicional Vamos botar O quarto aro No nosso gol E passar O aro dele Lá Que é o de step Que está na traseira Esquerda Vamos passar Para o porta malas E é isso Vamos continuando Vamos mostrando Tudo para vocês Galera Desse gol Valeu Grande abraço Galera Valeu